Você sabia que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade? O que quer dizer que ele é Deus? Ele habita nos cristãos e é responsável por levá-los a crer em Deus e ao arrependimento dos pecados. Amém? E o meu objetivo neste vídeo é mostrar a você como se encher do Espírito Santo. Mas antes do vídeo eu tenho um pedido muito importante como sempre. Eu te peço em nome de Jesus para que você se inscreva no canal e ative o sininho para você ser avisado pelo Youtube assim que eu colocar o próximo vídeo. Amém? Então vamos lá. Ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado por ele. Da mesma forma que alguém sob efeito do álcool é controlada por ele, a pessoa cheia do Espírito Santo é controlada e dirigida pelo Espírito Santo. Na Bíblia a expressão ser cheio significa ser controlado. Então isso significa que ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo, é ser dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode controlar você como o álcool controla as pessoas. Amém? A primeira forma para você se encher do Espírito Santo é buscar uma vida de intimidade com Deus, que significa ter uma relação forte com Deus. E a oração, meus irmãos, é o caminho mais rápido para desenvolver uma vida de intimidade com Deus. A palavra oração significa ter uma conversa com Deus. E nós sabemos que numa conversa as pessoas trocam de palavras. Isso significa que na oração você fala e Deus responde. Deus fala e você responde. Amém? A segunda forma para você se encher do Espírito Santo é a obediência. Irmãos, a obediência ao Senhor sempre foi vista, foi visível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo durante a sua vida aqui na terra. No livro de João capítulo 4, Jesus disse que a sua comida é fazer a vontade do Senhor e terminar o trabalho que foi dado para executar. Irmão, quando você se torna obediente ao Senhor, você se torna amigo dEle. Nós sabemos que o amigo de Deus, o amigo do Senhor é inimigo do diabo. E o amigo do diabo é inimigo de Deus. Nós sabemos que os amigos sempre obedecem um ao outro. Se você obedece ao diabo, significa que você é amigo dEle. No livro do profeta Samuel, nós percebemos que pelo fato de Saul não ter obedecido ao Senhor, ele foi rejeitado como rei de Israel. Então você precisa obedecer a Deus, fazendo a sua vontade. Amém? Eu sou o pregador Alex Moyani. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe e lê para toda a família e para todos os teus amigos para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado e glorificado. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo.